a famosa bomba de infusão contínua famosa mesmo né mas tão simples tão ingênua e tão fácil de mexer que se fosse você eu já dava o seu like se você não é inscrito já se inscreva nesse canal tem muita coisa bacana muita coisa boa na nossa área de membros a galera já tem acesso a essa bomba de infusão com muitos detalhes além de diversos medicamentos lá no nosso Instagram a gente tem bastante coisa também vou deixar o link aqui abaixo para você seguir a gente lá no Instagram entrando no Instagram vai lá na bio nós temos um canal no telegram a gente tem coisas diferentes acontecendo lá tudo de enfermagem vamos para o vídeo bomba de infusão a bomba de infusão ela chegou para ajudar e não atrapalhar então se você tem dificuldade medo angústia da bomba de infusão fique tranquilo ela não ofende ninguém ela é boazinha tá não reclama de vez em quando ela pita mas ela pita por alguns motivos que você é o problema dela pitar se você faz tudo certinho ela não apita tá fica tranquilo a bomba de infusão infusão ela infunde volume bem baixo para o paciente de uma forma contínua existe o equipo gravitacional e existe o equipo de bomba então o equipo gravitacional são medicamentos são infundidos só com controle de gotejamento pelas por essa roldana tá já a bomba de infusão essa roldana serve para deixar aberto ou fechado eu não consigo manusear muito bem aqui porque senão a gente vai ter um problema com a bomba então para usar a bomba a roldana precisa estar sempre aberta essa é a regra número um para ela não ficar enchendo sua paciência tá tira todo o ar não deixa ar no equipo tá isso é muito importante aqui estou com uma bomba um pouco diferente talvez da que você já viu ou você já tem familiaridade essa aqui é uma bomba duplo canal significa que essa bomba consegue operar duas medicações ao mesmo tempo no paciente com vazões totalmente diferentes inclusive o volume também então bombas são canais que trabalham de forma independente então eu vou programar ou canal 1 ou canal 2 tá a grande maioria das outras bombas elas só tem um canal então toda a programação é para aquele canal de bomba assim você vai economizar mais espaços se você tiver que infundir quatro drogas um paciente e duas bombas dessa que já é o suficiente se for uma bomba monocanal de um canal você vai precisar de quatro bombas por isso por isso que não tem a gente vê que é tanto de bom então pela modernidade a gente tem essa aqui claro que tem outras modernidades aí também vamos lá é a cor do equipo eu só deixei fazer isso aqui só para vocês verem tá ó então no canal 1 eu tenho um equipo laranja e tipo laranja né como você já viu vídeo de equipos é o equipo fotossensível então é um equipo que vai ajudar a gente a identificar as drogas que precisa de um equipo fotoprotetor são drogas fotossensíveis e no de baixo no canal 2 eu deixei um equipo aleatório um equipo comum um equipo transparente se fosse um equipo de para dieta enteral seria um equipo ámbar de uma cor diferente que identifica que não é medicamento fotossensível e não é antibiótico ou solução que está sendo infundida no paciente tá vamos ligar a bomba vamos ver que que ela vai falar para a gente a bomba não conversa mentira ela te dá umas letrinhas para você é se conhecer conhecer um pouco é porque é isso aqui não se preocupe isso aqui é quando você liga o seu computador aparecem as informações né placa mãe windows então aqui ela aparece porque ela é um mini computadorzinho que você programa igual seu smartphone ele é um mini computador nas suas mãos bom aquela pergunta né continuar infundindo medicamento você tem a opção de continuar usando o medicamento anterior por exemplo você está fazendo uma substituição de uma noradrenalina porque o tempo acabou ou você ou a noradrenalina acabou e você quer manter a a mesma infusão para você poupar tempo você vai e mantém se não é o meu caso vem aqui e coloca não aperta o play pronto confirmar e zerar os todos os valores sim vem aqui e zero os valores viu que não tem problema infusão volume total e para que ela te dá uma série de opções e cada bomba tem as suas opções tá infusões é isso que eu quero quero infundir um pouquinho de soro no paciente ou medicamento ou antibiótico né enfim vou lá infusão só canal 1 e canal 2 canal 1 e canal 2 o canal 1 só coloquei aqui para vocês verem tá vou deixar ele aqui ó no canal 1 não tem nada para colocar tá no canal 2 ó eu tenho essa outra parte aqui deixa eu tirar esse aqui ó aqui eu tenho o canal 2 então a gente vai usar o canal 2 para brincar aqui ó a gente vai brincar um pouquinho divertir né eu acho que está estudando sempre para que vou usar o umidificador gente porque eu tô sem vasilha para para colocar o líquido que vai sair dele de dentro tá então vou fazer isso aqui como se fosse o paciente né então vou escolher o canal 2 selecionar o canal 2 aí tem aqui ó programar o volume do canal funções blá 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 preencher o equipe olha imagina que o equipe está cheio de ar eu venho aqui preencho o equipe antes mesmo de fazer a programação para que não tenha ar porque se tiver ar amigo vai muita coisa vai acontecer eu vou explicar um pouco dessas coisas ruins na verdade você que faz programar que que é programar você precisa saber o volume de tudo que tem aqui 250 500 100 50 não sei né depende de quanto você vai infundir quando está prescrito a área está prescrito 200 eu peguei um sorriso 200 então o volume 200 né então vamos lá adulto ou pediátrico seu paciente ele é grande ou pequeno né adulto ou criança ou neonato adulto coloca aqui para cá volume vamos colocar um volume de 500 né vamos lá com o volume de 500 1 2 3 4 5 7 para 5 5 vezes ó tem 500 ml aqui certo o fluxo o fluxo é a vazão essa vazão que eu vou escolher eu vou escolher uma vazão surreal só para vocês verem pingando se eu colocar uma vazão de psiga melhora que a vazão que geralmente vai estar prescrito vai demorar muito para pingar aqui tá eu vou colocar então uma vazão bem alta deixa eu colocar uma vazão bem alta aqui só para vocês verem de fato pingando vou colocar sem sem é muito alto a vazão muito alta ó iniciar a infusão aqui se eu colocar assim vai então vou fazer algumas tretas para dar errado tá primeira treta que eu vou fazer é o seguinte vou fechar essa roldona aqui aqui na hora que a máquina puxar o o líquido não vai e ela vai o que apitar vamos lá lá vamos fazer bagunça ó tráfego aqui vamos dar o play e vamos escutar ela apitando iniciando a infusão começou tudo bem tá começou tudo bem vamos ver se vai pingar né vamos ver que hora que ela vai perceber ó não tá vindo nada daqui a pouco ela pita até agora nada vamos ver vamos ver e ela tá puxada aqui ó lá ó então não dá pra você falar que o problema é a bomba o problema é você meu amigo o que você fez você deixou fechado o equipe não faz isso ó obstrução na linha ela não sabe o que aconteceu ela sabe que não tá indo líquido nós vamos abrir aqui agora vai ter que fluir tá ó olha só ela puxou tanto que marcou olha só caramba vamos ver se vai funcionar de verdade aqui a gente tem apertado só um pouco mas foi muito mas beleza vamos ver agora vai então vi que tinha oclusão e agora vamos fazer ela funcionar de verdade então preste uma tá clarinha pra continuar a infusão sim vamos ver ó oclusão novamente dá uma olhadinha aqui não vem galera tá ocluído então esses são os maiores erros que um teste de enfermagem enfermeiro comete ele deixa fechado aqui quando ele lembra daqui ele esquece daqui cara não vai então vamos colocar aqui dentro vou aliviar a pressão ó agora agora vamos ver se vai vamos apertar aqui uai tá indo olá lembrando que é 100 e meia hora hein 100 e meia hora 100 e meia hora por hora gente é muita coisa olha aí tá infundindo ó qual é o problema da infusão vou até ficar aqui pra fazer a capa do thumbnail então vamos lá a capa que vocês viram antes de ver o vídeo vai ser essa aqui quer ver como que eu vou fazer aqui do lado tipo né vamos ver se vai ficar legal vou dar um sorriso será que vai ficar aqui né será que vai ficar legal será que a luz vai ficar no meu rosto vou deixar aqui mais baixo né essa é a capa que provavelmente vai botando em meio vamos ver tá gente galera viu que não tem segredo olha aí que massa tá pingando pin 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 a bomba não tá pitando pin pin tá indo bonitinho qual é o problema então da bomba você neném galera vamos lá que que é o tal do bolos bolos é você fazer uma grande quantidade naquele momento que você tá precisando vamos imaginar que eu vou fazer um bolo de 20 ml tá apertei bolos quando eu aperto bolos a máquina pergunta pressione a técnica do canal desejado canal 1 ou canal 2 canal 2 qual o volume vamos colocar quantos ml vou colocar só 10 gente fazer 10 ml de volume aqui no paciente então apertei aqui confirmei alterado o canal aplicar bolos então vamos lá vou colocar aqui pra vocês verem deixa eu tirar esse aqui por aqui vamos fazer testes 1, 2 e vamos fazer 10 ml olha lá tanto aí mais rápido ó viu porque que bolos a gente tem que escolher uma quantidade ó esse aqui tá indo uma grande quantidade por exemplo se você tivesse com noradrenalina você ia fazer tipo um bolos de 10 ml de noradrenalina você levanta a pressão do cara que você não tem noção isso é muito tá gente tá ó pus 4 ml 5 tá ó lá quase 6 ml ó o tanto que tá pingando a marca deixa eu colocar minha mão aqui do lado ó vai ficar legal 7, 8 ml ó 9 ml 10 quando deu 10 ml voltou pra infusão anterior a programação que você tinha deixado então se você quer levantar a pressão no paciente você pode dar um bolos desde que tenha um pedido médico tá pra você fazer isso se você quer dar uma seabada no paciente você pode fazer um bolos então esse é o bolos famoso bolos tá que é feito no dia a dia galera não tem mais o que falar cara é só isso olha aí ó a bombinha tá aqui bonitinha se eu quiser programar outro eu programa se eu quiser abrir outro aqui não vai ter problema entendeu vou parar vamos parar a infusão o paciente teve uma parada cardíaca vamos ter que parar tudo para 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 e a gente vem aqui ó e cadê infusão aperta infusão canal 2 vem cá é programar é programar? será? pausar a infusão nossa demora hein sim pausando parou cara tipo demorou uns 20 segundos pra pausar ela então na parada cardíaca cara 10 segundos é muito tempo tá treinado caçou a bomba tá vendo então parou ó não tá vindo mais nada show de bola o cara tá parado e a gente vai prosseguir agora com a parada e se precisar de fazer medicamento a gente faz no injetor lateral aqui tá só que poxa vou fazer olha a distância até chegar no paciente então ó faz por aqui então você faz nessa outra parte aqui pra você conseguir empurrar a maior adrenalina a melhor dana que seja se for indicado dependendo do momento é de forma certinha pro paciente tá beleza aqui tá pausado se eu quiser voltar a medicação eu volto o que que é KVO? KVO é keep veia open o que que é KVO? keep de manter vem de veia open aberta manter a veia aberta mas na verdade quando a gente traduz pra nosso entendimento em enfermagem significa manter a veia manter o acesso então significa que tá quase acabando e se acabar a veia pode ocluir não tem aquele negócio que a gente coloca o soro pra manter veia e se acabar a gente não pode perder o acesso porque começa a voltar 100 aí o 100 vem com a agula e a gente perde o acesso keep the open KVO bomba que você tem KVO significa que está quase acabando o soro e se acabar a gente pode perder o acesso pode ocluir tá? então se você não sabia o que era KVO fique tranquilo viu tanto que é fácil? gente é só isso bomba de fusão qual é o problema? outro dia eu fiz um vídeo de bomba no canal falei que era pra você procurar o volume e tempo a pessoa falou que não sabia mexer em bomba mas é tão fácil viu? é tranquilo então gente é prestar atenção e ela vai te dar as informações se tem alguma coisa errada pensa não é com ela nunca o problema é a bomba sempre o problema é você entendeu? na hora de você colocar o equipo aqui dentro existe a forma certa tá? ó aqui tem um frasquinho de soro não sei se vai dar pra ver aí e aqui tem um bonequinho então nesse sentido então o frasquinho vai tá aqui nesse sentido vai pro paciente então só sobrou a possibilidade de colocar aqui e aqui ó coloquei aqui vem aqui trava e pronto cabe outra equipe de outro fabricante? não cabe então o fabricante fez o fabricante tem a própria equipe então fica muito fácil pra você manusear uma bomba de fusão dessa aqui beleza? galera dá aquele like né porque todo mundo me pede vídeo de bomba de infusão você viu o vídeo você ainda não deu like o que você tá esperando? e eu vou fazer outro vídeo de outra bomba de infusão mas primeiro eu quero o like quero ver se esse vídeo vai dar views quero ver seus comentários se você tem alguma dificuldade específica ergonte tá? e tô aqui pra poder te ajudar beleza? beleza Obrigado.